O compromisso dos deputados da República eleitos pelos Açores é conhecer os problemas das instituições locais e transformá-los em iniciativas legislativas ou recomendações ao Governo. Numa visita ao Grupo Ocidental, os parlamentares listaram vários assuntos que precisam da atenção da República. Há dificuldades de notário no Corvo, aqui há dificuldades também ao nível do funcionamento dos tribunais, falta de pessoal, falta de um juiz residente, tomámos contato também com a degradação de algumas instalações, dignadamente as instalações de finanças. Aqui a PSP já teve algumas obras, estivemos cá o ano passado e, portanto, congratulamos com essa evolução, embora ainda tenha muita necessidade de equipamento, quer equipamento informático, quer, sobretudo, meios de transporte. Outra das questões que merece a atenção do PSD tem a ver com a assistência familiar no caso de gravidez. Como se tem que se deslocar com 15 dias de antecedência, o acompanhante tem um problema de enquadramento dessa assistência. Ou enquadra na assistência à família e isso reduz-lhe a possibilidade de poder ter, durante esse ano, outra assistência à família, se ultrapassar os 15 dias, ou então apresenta um atestado médico, o que não é muito correto, porque efetivamente não se trata de uma situação de doença. O setor agrícola não ficou esquecido, António Ventura defende a afirmação internacional dos produtos agroalimentares sessorianos. Vou-lhe dar um exemplo da nossa dependência dos mercados. E não há sucesso se nós tivermos um mercado. Por exemplo, na fileira do leite, 80% daquilo que exportamos, exportamos para o continente. Nós somos responsáveis de produzir 32% do leite nacional. E produzimos 5 vezes mais do que aquilo que consumimos. Significa que temos que ter uma atenção política na procura e na afirmação sempre desses mesmos mercados. E é nesse sentido que queremos que o Governo da República, conjuntamente com o Governo Nacional, conjuntamente com os parceiros sociais relacionados com a área, se construa um plano de internacionalização. Uma medida que, de acordo com o deputado, pode contribuir para o combate ao despovamento que se sente nestas ilhas. Sentindo bem.